Olá pessoal, dando continuidade ao nosso sabonete líquido feito através do sabonete em barra usando o ácido cítrico, né? Que foi uma descoberta aí sem querer e deu super certo. Porém, em alguns sabonetes cremosos, né? A quantidade de R$90 varia muito também porque rendeu também para 2 litros. Hoje aqui eu vou estar fazendo esse Francis aqui, tá? Cerejeira e Langue, ó, é uma caixinha, vem com 5 unidades, então fica em promoção, então é maravilhoso. Eu já fiz várias receitas com ele e sobrou 2 desse aqui ainda. Um já tá ralado aqui, vou usar 100ml de sabonete líquido Lux, que eu tenho o Lux, tá? Sabonete líquido. Vou usar 100ml de amida e vou usar uma grão de ácido cítrico. Primeiro eu vou aqui colocar 900ml de água fervendo, tá? Eu vou levar esse sabonete aqui para 2 litros, tá bom? Ó, 900ml de água fervendo. Vou colocar aqui. Lux não, gente, é sabonete líquido de frances, quer dizer. Eu vou ver na amola e se não tiver, eu vou usar o neutro, tá? Agora eu vou mexer aqui e já vou. Bom, gente, sobeu tudinho já, demora um pouquinho, mas com paciência você vai... Mexer aqui e dissolve. Aí faz a espuminha, é super normal. Agora eu vou colocar o ácido cítrico, tá? Deixa eu pesar aqui ele da balança. Vou colocar aqui 1 grama. Essa é a pontinha da coléia. Prontinho. Sobrou aqui, vou devolver aqui para dentro. Prontinho. Agora é só colocar aqui dentro. Gente, eu não achei. Eu já tinha usado o sabonete líquido do Francis, tá? Aí eu achei esse aqui, eu tenho bastante, é do Lux ali. Eu achei essezinho aqui, da Farnese, né? É flor de cerejeira também. Então vai combinar, além da cor, a fragrância também vai combinar com o sabonete frances, tá? Então eu vou usar 100ml dele. Vou misturar bem aqui para dissolver bem o ácido cítrico, tá? Pronto. Mexi bem, já dissolveu bem o ácido cítrico. Agora eu venho com 1 litro de água mineral, tá? Eu compro galões de 10 litros no mercado por 10 reais. Então sai 1 real cada litro. Agora eu vou misturar bem aqui. Pra se agregar bem aqui, né? Deu um choque térmico. Água, temperatura ambiente, né? Com água quente. Vou colocar aqui o sabonete líquido, 100ml. Pode ser shampoo também, tá, gente? E depois vai ser o amida 90. Vou ver se vai precisar de botar corante aqui ou não. Eu acho que vai precisar, assim. Vai ficar na cor. Quero deixar na cor desse daqui, assim, ó. Esse aqui é perolado, gente. Vai ficar bonito o sabonete aqui. Ó, mistura bem. Esse que eu estou trazendo aqui no canal, dá pra você fazer e vender, gente. Porque ele não fica realmente babento. Não fica. Não fica mesmo. Por quê? Por quando o ácido círculo. E o pH dele fica perfeito. Porque eu medi o pH desde o primeiro, da granada que fizemos, tá? O pH dele ficou realmente no set. Eu vou colocar um corante nele, gente. Pra ele ficar rosa mesmo. Porque ele tá com corzinha feia. Eu tenho corante rosa pink. Acho que eu vou usar um rosa pink. E tem um rosa também. Tem aqui, não. Mas... Vermelho. Tem um rosa bebê. Que é um rosa azul. Eu vou botar esse rosa bebê. É, eu vou botar o rosa bebê pra ver. Vou botar aqui umas coisas. Esse aqui é cor de própria sabonete, tá? Porém, esse aqui, essa marca eu não gostei. Essência virtual. Não comprei Mercado Livre, mas não gostei não. Muito ralo, muito fraquinho, tá? Pra dar cor aos produtos que você vai fazer com ele. Não, essa marca eu não gostei. Comprei uma vez, não compro mais não. Ó, mistura bem. Ó, tá vendo? Eu coloquei aqui umas cinco gotas. Vou ter que colocar mais. Pra ele chegar no tom que eu quero. Tem uma cor dele parecida com aquele dali. Depois eu coloco umas gotinhas do rosa pink. Que ele é mais forte, né? Colocar mais. Mais dez gotas. Resumindo. Vinte gotas eu coloquei aqui, ó. Agora tá com uma cor parecida com esse daqui. Um pouco parecida. Ele não tá ainda, não. Então, eu vou colocar mais gotas. Eu quero ir numa cor bem legal mesmo. Vou botar uma gotinha no rosa pink. Pra ver. Uma gotinha não. Vou botar mais, né? Porque isso aqui é tão fraquinho. Mas depois a cor é de alimentícia, tá? Que não vai desbotar. Botei, ó. Cinco. Parece ser a mesma coisa, gente. Tá parecendo ser a mesma coisa. Ó. O tom dele parece ser o mesmo. Tem nada. Acho que rosa ver, rosa pink é a mesma coisa. Até nisso é... Até nisso é... Ai, gente. Eu vou colocando aqui as gotas até ele ficar forte. Ó. Umas dez gotas eu já coloquei aqui de novo. Agora tá numa cor legalzinha. Mas o tom dele é a mesma coisa, ó. Não vejo diferença nenhuma. Vou colocar mais porque ele vai... Pode ficar fraquinho quando eu colocar amida. Mais dez gotas do rosa bebê. Tem uma cor bem bonita mesmo. Aqui tá morninho já. Então, ele vai colocar o amida no vento agora. Ele já vai encorpar lá. Porque ele já tá esfriando. A cor dele não tá no jeito que eu quero. Ele já tá aqui no cara. Tá vendo uma cor rosa bem forte. Tá fazendo muita espuma, gente. Imagina com qualquer amida noventa que vai espumar até a lua. Porque o amida noventa faz muita espuma. A gente sabe disso, né? Bom, a cor não ficou igual, tá? Mas... O importante é que ele fique rosa. Aqui agora eu vou colocar o amida noventa, tá? 100 ml de amida noventa. Tá até acabando aqui do galão, mas eu tenho mais... Opa! Eu tenho mais ali. Nós garramos. Eu tenho mais um galão ali, querido. Vamos colocar 50 ml. E vou mexer pra ver. Se eu precisar de mais, a gente coloca mais 50 ml. Totalizamos 100 ml. Porque aquele granado a gente usou 100 ml de amida, né? Fizemos um litro só. Vou mexer bem. Ainda tá ral. Tá começando a engrossar, mas ainda não tá no ponto. Então, vou colocar o restante do amido. Ó. Se você não tiver sabonete líquido da mesma cor, ou a mesma fragrância, você pode tá colocando um sabonete líquido neutro, tá? Eu tenho aqui 2 litros de sabonete líquido neutro, que eu comprei no mercado. Não tem cheiro nenhum, é transparente, tá? É ótimo pra tá colocando. E foi baratinho, né? Eu acho que foi 12 reais, 2 litros. Comprei no mercado grande aí, que foi até no atacadão. Sempre, ó. Agora tá começando, ó. Tá vendo? Tá engrossando. Porém, ele ainda tá quentinho. Ó. Ele tá quentinho. Ele não tá frio, não. Morninho, igual uma dente de bebê, não. Ele tá quentinho ainda. De acordo que ele vai esfriando, ó. E quanto mais você mexe, mais ele se agrega e mais engrossa. Olha isso, gente. Que maravilha. Olha isso. Aqui agora, gente, é só aguardar até amanhã. Tá? Vou deixar aqui mesmo. Vou cobrir com um paninho na toalhinha. E amanhã eu volto com vocês pra gente ver como que vai tá. Tá bom? Então, até amanhã, gente. Bom, pessoal, eu voltei. O seguinte, que o nosso sabonete em França foi de cerejeira. Veja que eu botei a toalha, a toalha caiu dentro. Olha só. Aconteceu esse pequeno incidente. Mas vamos ver. Olha, gente, isso aqui. Olha como tá grosso. Olha só. Olha isso. Tá igual aquele de mercado. Igual o que eu usei aqui. Ó. Não tá babendo. Ele tá grosso mesmo. Tá vendo? Ó. Olha como ele tá grossão, ó. Se tivesse babendo, ele estaria assim, chicando ainda, e nunca acabaria. Olha isso. Gente, que coisa linda. Eu gosto que tá bonitinho. Ai, gente, que beleza. Olha. Gente, o perfume tá todinho de sabonete. Tá maravilhoso. Aqui agora, então, gente, é só engarrafar, tá? Vou engarrafar aqui em duas vasilhas de um litro e já volto com vocês. Ai, que coisa linda. Bom, pessoal, já engarrafei. Olha aqui, gente. Dois litros certinho. Olha a cremosidade. Já botei a etiqueta, tá? Ó. Nós fabricamos ele no dia 13, tá? Do 11, que foi ontem. Ontem, tá bom? Olha aí. Que maravilha, ó. Todos eles eu botei data. Esse aqui foi no dia 11, né? Foi ontem e ontem. Esse aqui foi... Não, ontem e de ontem. Esse aqui foi dia 12, esse aqui foi dia 11. Todos eu botei na data certinha, tá? Pra vocês verem aí o tempo certinho. Então, aqui está o nosso dois litros de frances. Flor de cerejeira com ilangue. Gente, tá perfeito. Aqui, ó. Ficou um pouquinho aqui. Eu vou fazer o teste da espuma, mas é desnecessário, tá? Porque já botaram no comentário lá do sabonete da Granado, né? Aqueles três que eu fiz. Que queria ver o teste da espuma. Gente, dispensa o teste de espuma. Pelo amor de Deus. Aqui foi cada amida 90. Quem conhece o amida 90, não precisa nem pedir teste de espuma. Tá? Ele é a mesma coisa do Lauril. Amida 90. Pelo amor de Deus. Não tem nem... Quem conhece a amida 90, né? Amida 60, amida 80, amida 90. Então, não passa nem pela cabeça impedir teste de espuma. A pessoa que pede é porque eu acho que não conhece, né? Não sabe as funções do amida. Do amida, mas... Gente, fica até grossinho aqui na água. A água fica até mais cremosa, parece. Agora vamos ao teste de espuma. Espuma cremosa. Olha como isso aqui. A água não tá totalmente rala, ó. Gente, a gente tá um... Escorregando na mão. Ó, eu não vou agitar muito, vou só balançar a mão pra lá e pra cá, porque ela tá grossa, uma espuma grossa, densa, né? Ó. Isso aqui foi só o restinho que ficou na bacia, né? Porque eu passei a colher nela toda pra dar esse dorito certinho. Ó. Não é aquela espuma que evapora rápido, é a espuma rala. É uma espuma densa mesmo, cremosa. Gente, que perfume, que delícia. Ó. Tá, a água tá grossinha. Não tá aquela água rala, não, porque... Ficou resíduo. Olha isso aqui. Olha a espuma densa que tá. Nossa, que maciez, que delícia. Eita, lelê. Ah, não, gente. Cada um desse aí eu vou levar pra mim, pra casa. Ai, que delícia. Isso aqui no corpo, pode tomar banho? Hum. E pode usar como shampoo também, tá? Caso o seu cabelo se dê bem com sabonete. Porque aqui a gente usou um sabonete, tá? Olha a espuma que ela é densa, ó. Ela não evapora rápido, a espuma. Muito gostosa. De passar assim no corpo, muito bom. Aí você seca a mão, ó. A mão fica macinha, ó. Que delícia, gente. Nossa, que gostoso. Mas isso aqui é o Amida 90 que faz isso, tá? Porque ele hidrata, tá? Ele é feito do coco Amida, do coco, né? Ele vai do coco, então... É uma delícia, gente. Eita! Olha o perfume. Ai, que gostoso. Ai, eu vou olhar pra casa, meu irmão, e tá uma delícia. Eu vou fazer de todas as coisas que eu tenho aqui no chalé, gente. Vou trazer um do Protex, tá? Que é muito bom. Vou trazer um... O Dove, tá? Vou trazer o Dove. Vou fazer dois litros do Dove. Ou um litro, né? Vou fazer um litro só e botar o Amida 90. Mas tudo é teste, tá? Porque o Dove não é vincelinado. Ele é cremoso. Então, em um litro vai ficar... Um sorriso do Dove em um litro vai ficar água pura. Então, eu vou testar com o Amida 90. Pra ver se vai encorpar, vai engrossar. Então, se ele engrossar, vai ficar perfeito. Então, eu trago pra vocês. Vou fazer o teste com o Protex. Vou fazer o teste com o Lux também, tá? Eu tenho o Lux. E o Palmolive também. Porque eu tenho sabonete líquido e sachê Palmolive. Tenho do Lux. Tenho sabonete bar da Palmolive. Se você tiver também... É... Alguma opção aí pra que eu trago pra vocês aqui. Vocês deixam no comentário, tá? Se você quiser que eu traga de algum sabonete que vocês têm aí. Que vocês querem. Se eu tiver aqui, estiver na minha cidade, eu trago pra vocês, ok? Então, pessoal, obrigado pelo cara assistindo o vídeo até aqui, tá? Peço a vocês que deixem o joinha, gente. Curte, comenta e compartilha essa receita. Porque vale a pena. E dá pra você vender e ganhar um dinheirinho. Porque olha isso aqui. É como eu falei. Não fica transparente, tá? Mas ele fica grossinho. Não fica babento. Então, sai mais barato do que você comprar todo o material pra fazer sabonete líquido industrial, tá? Tudo bem que vai ficar transparente. Mas aqui, se você colocar aquele pozinho, aquele perolado... Nossa, vai ficar todo perolado. Vai ficar lindo isso aqui. Perfeito. Então, é isso aí. Um beijão no coração a todos vocês, tá? Que Deus abençoe a todos nós. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.